Olá, então, vim aqui falar com vocês, mas antes disso, bora pra entumar, então, como tinha falado antes, eu vou falar com vocês, porque eu não estou postando vídeos com a minha cara, o corpo, porque? Porque eu não sei o que postar, então, nesses dias de like music, hashtag 4, o que não deve pensar, não deve fazer antes de saber o que as pessoas pensam e montam de novos do sandbox, eu vou fazer uma nova série aqui no canal chamada coisas que acontecem na minha vida, se vocês querem, deixem o like, então, bora falar sobre essa série nova, primeiro, essa série nova vai ser nova, então, já que essa série é nova? É nova Ai, gente, sem brincadeira agora, essa série foi criada porque eu quis falar sobre minha vida, porque minha vida é estranha e legal, minha vida é muito doida, mas que boa aquela é porque eu gosto dela, ela viu vida, nananana, nananana, então, hummm, vídeo novo todo dia, menos domingo, e, ah, eu não sei se vai ter todo sábado também, mas eu aprovo que é, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sei, sábado, com certeza não vai ter domingo Desculpa por esse zoom, não é possível apriar nesse modo Ai, eu ganhei, quando chegar a 40 inscritos Eu vou fazer Eu vou fazer Ah, quando chegar a 40 inscritos, eu vou fazer uma série de memes Desculpa Desculpa Não era Não era pra ter feito isso Então, vamos chegar logo a 40 inscritos, porque eu quero ver muito vocês irem E, para chegarmos a essa série de memes, esse vídeo tem que chegar a 4 likes, quer dizer, 5 likes, 5 likes Mas, quando tiver 5 likes nesse vídeo e 40 inscritos no canal, vai ter memes Só que não é 5 likes em outro vídeo, é nesse vídeo aqui que eu estou falando agora Nesse Então, se você quer memes, antes mesmo de acabar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo Ou aqui embaixo, porque eu acho que essa câmera está contrária Ou se inscreva aqui ou aqui, porque essa câmera acho que também está contrária Então, até o próximo vídeo Bye, bye Bye Tchau 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 Tchau